Fala aí, Alfredão, fala aí, Jéssica, mais uma questão do Enem. Como? Daquele jeito, para que a gente desenvolva a biologia ao máximo. Eu tenho certeza que esse momento está te ajudando pra caramba. Mais uma questão 2019 e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver muito bem essa questão. Para isso, vamos naquela? Roda a nossa vinheta edição! Questãozinha braba, hein? Brabaça! Essa questão top demais! Vamos ver? A população radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista do impacto ambiental, destacam-se o Césio-137 e o Estroncio-90. A maioria, a maior contribuição da radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante a década de 1950 e 1960, como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera. O Estroncio-90 pode se acumular nos... Olha, falou de acumular, meu amigo, eu nem sei, nem sei o que vai vir aí. Mas falou de acumular, você tem que lembrar logo de quem? Magnificação trófica. De alguma forma aí, pode ser que venha magnificação trófica, beleza? Nos organismos vivos e em cadeias alimentares, viu aí? Em razão dessa sua semelhança química, pode participar do equilíbrio com o carbonato e substituindo o cálcio em diversos processos biológicos. Opa! Então ele pode entrar em equilíbrio com o carbonato e substituindo o cálcio. Aí a gente tem que lembrar, funções do cálcio no nosso organismo. Contração muscular, coagulação sanguínea, formação de ósseos e dentes. Então, pensa nessa paradinha aí, em diversos processos biológicos, beleza? Ao entrar na cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano, o Estroncio-90 estaria acumulado predominantemente, peraí, acumulado, quer dizer que ele está sendo armazenado. Onde meu organismo armazena cálcio? Muito bem! Nos ossos, a gente vai ter lá reserva de cálcio nos ossos, tecido ósseo, beleza? Então os ossos são a nossa maior reserva de cálcio. Bilbil, por que a gente tem o esqueleto interno, né? O osso, ele é interno. Por que ele não seria externo? Daria uma proteção maior. Beleza, daria. Mas a gente usa cálcio para diversas funções como essas citadas aí. Já pensou se eu tivesse que tirar de fora para botar para dentro? Então ele lá dentro eu já consigo regular a disponibilização dele mais facilmente. Então vamos nessa. Seria no tecido cartilaginoso? Lógico que não. Tecido sanguíneo. Eu posso até ter cálcio no tecido sanguíneo, mas a quantidade é muito pequena, porque a gente só vai utilizar esse cálcio ali para coagulação sanguínea, beleza? Muscular. Não, não. Seria nervoso. Se você pensar na condução do impulso nervoso a nível de tecido muscular, a gente até tem a participação de cálcio, mas não seria. Então, de facilicinha essa questão, tecido ósseo, acho que não tem problema nenhum nessa questão. Aí, vou te falar, essa é aquela questão com quem diz assim, não é rir não, não zere biologia não, pelo amor do guarda de rael. Foi ou não foi? Tranquilo, meu povo. Tamo junto e até a próxima. Aqui é assim, a gente vai terminando resolvendo questão direta para que a gente desenvolva ao máximo. Valeu!